A gente ter clareza de onde você está agora, do momento atual. Então, quantos de vocês sabem exatamente qual a média de número de peças que você vende no momento? Quanto que está o teu faturamento? Não só quanto você faturou hoje ou essa semana, mas o teu faturamento médio mensal, quanto é o teu ticket médio e como que está a tua lucratividade, o teu lucro líquido final. Quantos de vocês têm essa clareza? Primeiramente, a sua clareza do seu momento atual. A minha média de faturamento é, sei lá, 5 mil, 2 mil, 50 mil, 100 mil, 80 mil, 35 mil, não importa o porte do negócio. As técnicas são as mesmas, a gente só vai incrementar mais a medida que você tem. Mais lojas, seja uma rede maior, seja muito mais categoria de produto, etc. A gente só vai ter mais colunas, mais volume de informação. Mas a base fundamental do trabalho é a mesma. Se você não tem a informação mais clara e mais óbvia do teu negócio, que é quanto que você está faturando, você não tem isso organizado nem quanto que está entrando de dinheiro, eu tenho certeza que você está perdendo muita lucratividade por não ter a visibilidade. Quando você sabe em dinheiro, que é o mínimo, o quanto que está entrando, a gente já começa a ir para a próxima camada, que é entender quantas peças, em média, você vende por mês. O que isso vai trazer para a gente? Uma outra informação muito rica, que vai diretamente direcionar o teu estoque, que é o número de peças. Então, vamos usar um exemplo aqui, mas vamos pegar um de 10 mil, fica mais fácil do Matheus ali. Se você sabe quantas peças, em média, você tem vendido, alguém sabe? Então, quando você vendeu 10 mil reais, quantas peças que foram? Então, já vamos começar por aí para eu explicar aqui de forma prática para você como essa clareza vai direcionar as suas compras, o seu estoque. Vamos pegar o exemplo aqui do Matheus. Se ele vendeu ali uma média de 10 mil e a gente dividir isso por 300 peças, o que eu tenho aqui? Um preço médio, preço médio por peça, de 33 reais. Ou seja, 10 mil divididos por 300, está me dando um preço médio por unidade por peça de 33 reais. Se ele vendeu em torno de 200, aqui ele está falando de trabalho com acessórios, né? Mas está bem legal, né, Matheus? Porque você trabalha daí com um volume interessante, né? Em torno, entre 50, entre 33 e 50 reais. É o preço de venda médio do Matheus. Preço de venda médio não é ticket médio, tá? Preço de venda médio é preço de venda por peça, tá? Que ele está usando ali. Então, já começa por aqui. Quando eu tenho esse valor, eu já começo a entender que se ele vende entre 200 e 300 peças por mês para fazer o 10 mil, se eu quiser dobrar essas vendas, teoricamente, eu preciso de mais ou menos 600, 600 e pouquinhas peças, tá? Ou seja, se eu tiver só 400 peças e eu faço 10 mil quando eu vendo 200, 300 peças, talvez não seja o suficiente para eu dobrar as minhas vendas ou para eu dobrar o meu lucro, principalmente. Porque se para ele fazer os 10 mil, ele está vendendo 300 peças e eu colocar 400 peças de um ticket mais baixo ou com uma lucratividade menor, ele talvez até venda 15 mil ou 16 mil, mas talvez com um lucro menor. Então, a gente vai começar a quebrar essas informações e eu quero entender o valor total que ele está recebendo, o número de peças que está vendendo, qual que é o preço de venda médio por peça e depois a gente vai começar a entender a lucratividade de cada uma dessas peças. Então, aqui tudo a gente está falando do primeiro ponto, que é a clareza, tá? A clareza de onde você está, para daí a gente ir para a clareza de onde você quer chegar. Então, aqui a gente já começou a entender que o preço de venda médio dele é entre 33 e 50 reais. O que isso já me dá? Quando eu for fazer uma compra, eu entendo que se eu for lá e eu investir, sei lá, 30 mil reais em estoque, vamos dizer que o markup dele, vamos dizer para fins fictícios aqui dessa aula, que o markup dele fosse 2, tá? Algo mais simplificado aqui, só para a gente entender. Então, o que seria um markup de 2? Ele vendeu por 50, eu divido por 2. Teoricamente, ele pagou 25 reais. Então, muito bem. Então, para ele fazer uma compra de 300 peças para fazer esse faturamento aqui, eu vou fazer 25 vezes 300 e ele vai ter um investimento aqui de 7.500 reais. Se ele fizer realmente 300 peças para vender os 10 mil nesse preço aqui, ele já está com uma lucratividade bem aquém do necessário, porque de 10 mil de faturamento, 7.500 é só custo de produto. A gente nem entrou ainda em custos operacionais, custo do negócio, etc. Então, eu estou chegando, mesmo que vocês não estejam entendendo ainda esses cálculos aqui, porque não estão com as ferramentas aí na mão de vocês, é mais para você ir acompanhando como a gente precisa dar clareza de cada um desses números para daí eu começar a estruturar uma compra competente com essa clareza aqui. Então, aqui eu já começo a ter um ponto de alerta ali. Agora, se ele gastou 25 reais em 200 peças e fez os mesmos 10 mil reais de faturamento, ele já está aqui com aquele markup de 2 meio cru, né? Meio bruto ali. Bom, muito bem. Então, ele teria que investir 5 mil reais para, teoricamente, fazer esses 10 mil se ele vendesse 100% dessas peças, que geralmente não é o caso. Com acessórios, a gente tem menos tamanhos, a gente chega mais próximo de uma venda de 100% do seu estoque. Quando a gente tem mais tamanhos, mais largura e mais lojas, ou seja, se eu tivesse que espalhar isso em 5, 6, 7 lojas da rede, por exemplo, e todos têm que ter a grade completa de sapatos ou de roupa infantil, a gente tem mais e mais dificuldade de vender 100% do estoque. Isso é ruim? Não necessariamente. Se eu fizer uma boa gestão de estoque, eu ainda vou fazer uma venda muito boa e aquela pequena sobra que eu tiver é o que garante que todas as lojas da rede vão ter os tamanhos corretos. No caso aqui, mais simples, ele está falando de acessórios, geralmente tamanho único, né? Brincos, tamanho único, pulseiras, tamanho único, rolares, anéis, cintos, tem um pouco de tamanho, tá? Só estou exemplificando para vocês o quanto de clareza que a gente precisa antes de definir o que eu vou comprar, quanto que eu vou pagar e quantas peças que eu vou comprar. Está ficando mais claro isso para vocês? Ah, Mayra. Andressa, poderia explicar de novo o ticket médio? Sim. Então, o preço de venda médio é uma coisa, o ticket médio é outra. Então, vamos entrar na questão do ticket médio. Ticket médio são quantas, o valor do ticket que passa no caixa. Então, no caso do Matheus aqui, como a gente entendeu que o preço de venda médio dele é entre R$33 e R$50, se cada compra que passa, ele passa R$100, por exemplo, a gente entende que ele vende de duas a três peças por sentada, por venda, porque o preço dele é entre R$33 e R$50, se for R$33, daria três peças, correto? R$100, né? R$100 dividido por R$33 vai dar exatamente três. Se fosse uma peça de 40, um pouquinho mais e tal. Então, em média, está entre duas a três peças por atendimento. Isso é o número de peças por atendimento que a gente também chama de PA. É uma sigla que a gente usa. Então, o número de peças por atendimento de duas a três, ticket médio R$100. Então, o que a gente fala? O consumidor dele tem dinheiro para dar R$100 ali numa sentada para ele. Ele pode estar dando R$100 para três peças que ele está levando ou ele talvez poderia dar em uma peça só. O fato é que quem está comprando ali está gastando R$100. Tem R$100 para gastar. Isso é ticket médio. É diferente do preço de venda médio que é o preço de venda unitário que a gente calculou aqui. E o que acontece quando você corrige os seus estoques é que quem vai implementando essa metodologia de ter os estoques corretos, você não necessariamente precisa de mais clientes ou novos clientes. Os mesmos clientes passam a comprar mais. Então, aumentam o número de peças por atendimento e o seu ticket médio dobra também. Então, se hoje ele está vendendo, em média, três peças por cliente a R$100, ele aplicando essa metodologia ele pode passar com os mesmos clientes ou seja, sem investir mais em marketing passa a vender R$200 por atendimento e passar lá cinco, seis peças por atendimento. Isso porque ele tem os produtos que as pessoas querem comprar ali naquele momento. Então, é importante que vocês tenham essa clareza também. Então, o ponto um do que a gente está aprendendo aqui é a clareza. Então, antes de eu saber ou perguntar quanto que eu tenho que comprar, quantas peças essa categoria funciona, se aquela categoria funciona, eu tenho que ter clareza de onde eu estou.